Opa, rapaziada de Tapes e Região, 30 de março, sexta-feira, eu e Mauro Rubim vamos fazer um acústico agradabilíssimo, com belas canções. Parador Pub, 30 de março, sexta-feira. Aí está. Contra o seu ingresso sem sair de casa. Acesse www.lagoatv.com.br Nesse assentamento que me impactou, onde eu comecei a conhecer a minha origem, onde eu comecei a conhecer a minha história, onde eu comecei a ter contato com quem era a minha mãe, quem eram essas pessoas que começaram a se organizar para mudar de vida em torno da luta pela terra, em torno da luta pela reforma agrária. E aí, comparando a minha vida antes do contato com o assentamento. Com o contato e com o sonho que aquelas pessoas tinham, eu comecei a decidir que aquele era o caminho que eu queria. O caminho que eu queria para melhorar a minha vida, para ajudar a melhorar a vida da minha família. E eu comecei a entender que assim como me acolheram num assentamento, assim como me ajudaram, eu precisava então ajudar outras pessoas também a mudar de vida. Vimos, durante essa semana que passou, episódios lamentáveis. Durante a passagem da caravana do ex-presidente Lula pelos estados do sul. Caravana que continua acontecendo. Uma centena, talvez nem isso, de ruralistas, perseguindo a caravana e tentando impedir a sua chegada às cidades e aos locais em que estava programada a ida do ex-presidente, ou agredindo mesmo pessoas na ida ou na vinda dos atos que aconteceram. Uma minoria, mas uma minoria violenta que não hesitou e não hesita em lançar mão da violência contra aqueles com os quais eles não concordam. Fora sapatão, fora preta sapatão, odeio preto, fim das cotas. Estudante da Faculdade de Direito de São Bernardo, Lair está indignada com o caso de racismo e lesbofobia. O racismo ali, infelizmente, em todos os lugares, quando a gente abaixa a guarda, ele cresce. Atualmente, dos 2.400 alunos da faculdade, apenas 60 são negros. A adoção de cotas no ano retrasado pode ser um dos motivos das frases preconceituosas, diz Vinícius Marques, um dos diretores do Centro Acadêmico. A faculdade atualmente passa por um período de transição, que é a aceitação da política de cotas. Ela foi aceita em 2015, passou a valer em 2017 e 2018. As pessoas ainda não aceitam com clareza a política de cotas, então a gente acha que tem que trazer esse debate vivo para que as pessoas possam passar a entender melhor o que são as cotas raciais e sociais, para que possam aceitar mais e tolerar que o estudo é um direito de todos. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br www.lagoatv.com.br